A primeira nota que queria deixar é naturalmente uma nota de enorme preocupação. E é uma nota de preocupação, sobretudo, não tanto com o que vamos fazer agora, mas sobretudo a consequência do que fizemos no passado, em 2015, em que parte dos canais já estão absolutamente obstruídos. E, portanto, será necessário sensibilizar para não perdermos a eficácia e o investimento em cerca de 20 milhões de euros que não se perca do horizonte aquilo que é estratégico para que a hidrodinâmica funcione na perfeição, com a desobstrução dos canais na parte inferior da Lagoa de Óbidos. A segunda nota é uma nota de preocupação relativamente à economia local. Nós estamos perante um sistema que representa, por ano, do ponto de vista financeiro, de recursos de VAP, cerca de 20 milhões de euros por ano. E, portanto, nós estamos hoje a fazer um investimento que se traduz também num retorno, do ponto de vista de tributação, de criação de riqueza, de criação de postos de trabalho, muito, muito importante. E, por isso, todos nós sabemos da preocupação de todos os atores que estão a conduzir o processo da dragagem, mas não estamos livres de haver uma ou outra análise que possa criar dificuldades na apanha de bivalves na Lagoa de Óbidos. E, por isso, queria deixar esta nota de preocupação e, ao mesmo tempo, que pudessem garantir que, se alguma coisa acontecer no decurso destas dragagens, que as muitas famílias que dependem da Lagoa para viver não fiquem em situação muito difícil do ponto de vista económico. Quer dizer, que sejam retribuídos com apoios no caso de terem que suspender a sua atividade. Peço aqui um auxílio do Estado para, o caso disso acontecer, salvaguardar estas famílias que dependem do ecossistema. E, por fim, terminar dizendo que estou muito feliz com a torga do auto de consignação da obra, que já não é uma promessa, já não é uma derrogação no tempo, mas é um ato factual de que, a partir de hoje, o cronómetro começa a contar. Estamos hoje a assinalar aquilo que vai ser o início de uma intervenção de grande significado para este ecossistema, que é importante pela sua diversidade, biodiversidade, pela relevância que tem e pela especificidade desta pérola da Lagoa, como nós lhes costumamos chamar, mas que, efetivamente, também tem, como dizia o Sr. Presidente, uma importância significativa naquilo que é não só a afirmação desta região enquanto polo turístico natural, de turismo natural e de turismo natureza, mas que tem, igualmente, um importante significado económico e social naquilo que representa a atividade das pessoas que habitam neste território. Esta Lagoa, que é uma espécie de um acidente feliz da natureza, é um espaço belíssimo, mas que tem que ser cuidado e tem que ser moldado pelo homem. O tempo que nós demorámos para chegar aqui hoje, esta linha de tempo diz muito. Vejam lá, e eu tenho aqui dois momentos muito relevantes. Acho que, como dizia ali o Presidente também, foram investidos aqui para a APA, vamos investir cerca de 20 milhões de euros. Na primeira fase, o processo iniciado em 10 de julho de 2011, que a chamada zona inferior, terminámos em 2016, a intervenção, é a primeira fase, o valor global de cerca de 4.3 milhões de euros, 9 meses, aquilo que é o cronograma de trabalho, e agora essa é a segunda fase, esta é a que é mais impactante, a zona superior, com o valor global de investimento de cerca de 15 milhões de euros, 18 meses, o valor estimado dos dragados são cerca de quase 1 milhão, 875 mil, e este é o valor, e o consórcio vai executar esta empreitada, a ABB Evanchi Consórcio, que tem esta enorme responsabilidade de corresponder às expectativas aqui locais, da região, toda esta comunidade aqui pescatória, que vive nesta região. É para mim uma satisfação estar convosco aqui hoje, neste momento que é muito importante para todos vocês, é mais uma etapa num caminho já muito, muito longo, de facto, penoso em alguns momentos, é certo, como nós ouvimos aqui falar, mas que agora finalmente chega a esta fase. E é para mim também um orgulho, um orgulho por todos vocês, porque esta é a zona do país onde os meus fins de semana e as minhas férias eram passadas, e por isso é para mim muito importante estar aqui hoje convosco e partilhar desta alegria e desta etapa. Eu não vou, obviamente, repetir o que o Engenheiro Pimenta Machado também enquadrou, desta ser a concretização de um plano maior do que simplesmente a intervenção dos 900 mil metros cúbicos de sedimentos que vamos retirar, mas é na verdade a concretização de um plano de gestão ambiental que irá, a nosso ver, melhorar substancialmente a qualidade ambiental e preservar este recurso que é fundamental para a vivência desta região. Iremos fazê-lo através de uma intervenção que, ela própria, utiliza serviços do ecossistema, a hidrolinâmica, neste caso, para robustecer não só a proteção do NAR associada à Lagoa, obviamente, melhorando, envolvendo os seus afluentes, as intervenções na eliminação de infestantes, a plantação de espécies autóctones, tudo isto vai, obviamente, melhorar, de um ponto de vista estrutural, o ecossistema da Lagoa. São mais de 15 milhões de euros de investimento nesta fase, num investimento que é também, esta intervenção, um serviço essencial de ambiente. A proteção da nossa costa e dos nossos recursos hídricos, e não, obviamente, iremos ficar por aqui, como o Higiena Pimenta Machado disse muito bem, vamos continuar ativamente a trabalhar através dos programas da Orla Costeira, nas intervenções que já têm sido vindas a ser realizadas, e aí, de facto, já são mais de 140 milhões de euros do POCUR, 115 dos quais já estão aprovados. Portugal é, de facto, em toda a Europa, uma das zonas que mais sente e que mais sentirá os efeitos da ocorrência de fenómenos climáticos extremos associados às alterações climáticas, nomeadamente, e também, a subida do nível das águas do mar. E, portanto, não podemos deixar de integrar estes fatores em tudo o que nós fazemos em termos de planeamento territorial. E, portanto, desse contexto, destaca-se, sem dúvida, as intervenções que nós fazemos a nível do litoral.